Bom dia. Bom dia, pessoal. O bem-estar de hoje começa, infelizmente, com uma imagem impressionante que chocou o Brasil hoje pela manhã. Segurança fazendo um mata-leão num rapaz porque ele tinha tentado pegar a arma dele, não é, Mari? Disse o segurança que esse rapaz tinha tentado pegar a arma. Vamos ver. A mãe estava com o rapaz no supermercado e o padrasto do rapaz disse que o jovem, que acabou morrendo, tinha problemas mentais. Essas imagens impressionantes mostram que o rapaz estava totalmente imobilizado pelo segurança. A gente vai ver depois que ele estava até com os pés amarrados. As imagens duram cerca de um minuto e meio, mas, na verdade, elas duram até mais, cerca de dois minutos. O rapaz morreu sufocado por causa de uma parada cardíaca. Os clientes do supermercado extra no Rio de Janeiro tentam convencer o segurança a sair de cima do jovem, mas o segurança, vocês reparem, ele não sai em nenhum momento. É difícil até ver o jovem. É preciso dizer também que o segurança foi preso. Olha, ele não se move, o segurança não se move aplicando o golpe conhecido como mata-leão. E agora a gente vê que as pernas do jovem estão amarradas também. Doutor Nabil Goraebi está aqui com a gente, cardiologista. Doutor Nabil, é uma imagem chocante. Nossa, eu estou chocado de ver. Absurda que a gente viu. Como é que o jovem morreu? Isso é muito rápido que acontece. É uma parada respiratória, ele simplesmente é como se você tivesse tido afogado. Ele não mexe o tórax. O peso da outra pessoa em cima dele, fazendo força para agarrar, praticamente impediu a respiração dele. Mesmo que ele abra a boca, etc., o pulmão não respirou, ele não mexeu. Não mexe porque está pressionado demais. A pressão deu um peso em cima dele, então praticamente é como se tivesse caído uma coluna em cima dele. Doutor Nabil, nas lutas, nas lutas do UFC, quando acontece esse golpe, que é um golpe de luta, o lutador que está sofrendo o golpe dá apenas um toque e o juiz suspende imediatamente a luta. Perfeito, exatamente. Já morre. Infelizmente, o menino morreu de parada respiratória, quer dizer, não respirou. E aí, ao não respirar, perde a oxigenação do cérebro? Diminuiu o oxigênio do cérebro, do coração também e o coração para. Então, a parada cardíaca é consequência da parada respiratória. Ele não respirou, o pulmão simplesmente não funcionou. E não precisa muito tempo, não. É um minuto já, isso daí realmente acaba, porque ele desfalece por falta de oxigênio no cérebro e com isso, então, ele vai largando. E se ele não sai de cima, se ele não tira aquele peso que impede de movimentar o tórax, a pessoa morre. A gente viu nas imagens as pessoas que estão em volta dizendo que a mão do rapaz estava ficando roxa, né? Por que ele fica roxa? Porque ele não tem oxigênio mais no sangue. O sangue já não tem mais oxigênio. Ele praticamente é como se tivesse morrido afogado. O segurança foi preso, mas tem informação de que ele pagou fiança e foi solto. Pois é, não tem noção, né? Porque não precisava tanto isso aí. Pelo menos a gente como... Eu estou assim, até tremendo de ver uma coisa dessa, revoltante. É impressionante, né? Porque poucas imagens a gente consegue ver que tem uma pessoa embaixo do segurança. A gente viu ali a imagem parada. O Bottini vai mostrar de novo. Nessa imagem parada aí dá pra gente conseguir ver. Mas em outras imagens a gente nem consegue ver que existe uma pessoa embaixo. Pois é, ele envolve... Deve ser uma segurança grande em cima do menino, um adolescente. Se é uma pessoa forte, tenta atirar, tenta... Mas por alguma razão ele nem se mexeu. Não, e a gente pensar, né, doutor Nabil, que a mãe desse menino estava lá, vendo tudo isso acontecer. É um negócio inacreditável, né? Nossa, é... A mãe está em estado de choque com toda a razão. E não tem jeito de massagear depois, aí às vezes não tem mais o que voltar. Agora, evidente, se ele tem um problema de doença cardíaca, doença pulmonar junto, é mais motivo ainda pra que não tenha a solução de tentar recuperar. Eu não sei, mas pelo menos, mecanicamente, ele não respirou. Ah, sim, ele ficou sem ar, né? Vamos calcular aí, menos de três minutos. A gente pode engasgar e ficar sem ar... Pode. ...por três minutos ou até menos. Então, é um acidente que pode ser um acidente doméstico também. É, o idoso, principalmente, que ele não tem reflexo da tosse. Então, qualquer alimento que seja ou muito líquido, que pode entrar no canal errado, entra pra traqueia, ou um alimento tipo laranja, bagaço da laranja, maçã, uma gelatina, churrasco. O americano tem, chama de barbecue syndrome. A pessoa bebe, fica bêbada e vai comer churrasco, não mastiga bem a comida. O reflexo da tosse não existe, ele tampona a glote e para de respirar. Em alguns segundos, ele já entra em... Dorme, praticamente, entra em coma e morre. Com parada respiratória. Com parada respiratória. A gente já falou várias vezes aqui de engasgo, né? Essa semana eu tive um caso perto de mim, em casa, a minha funcionária, que me ajuda em casa. O filho dela engasgou com um pedaço de frango. Ela tentou fazer a manobra que ela já tinha visto no bem-estar. Não conseguiu, porque o pedaço de frango não saiu. É por causa do osso, provavelmente. É, e aí ela, naquele desespero, colocou a mão. O menino foi para o hospital e está bem, graças a Deus. Graças a Deus. Mas vamos ensinar de novo a manobra de Heimlich? Porque a gente sempre ensina aqui e sempre salva alguém em casa. Porque isso acontece, né? E não pôr a mão também. Porque por que não pode botar o dedo? Porque você pode trazer outras coisas. Às vezes até uma estrutura da língua, puxar a língua, porque é pequeno. A pessoa não tem... Muito sensível, né? Muito sensível. Então, a manobra é você virar a criança por trás e dar uma forte... Puxar rapidamente o abdômen dela para formar um jato de ar para expulsar aquilo que está tamponando a glote. Vamos lá. Deixa eu fazer em mim, doutor. Eu preciso não ter dó. Vou fazer em mim, porque você não vai fazer. Você não vai ser cruel com a Mari, né? Vira pra... Sem dó nenhuma, a posição é... Eu estou engasgando, estou sem ar nenhum, não consigo falar. É preciso ser claro. Sem ar nenhum. Como se a pessoa estivesse afogando. Não consegue falar, não consegue respirar. Então, é a hora de entrar em ação a chamada manobra de Heimlich. A mão fica um pouquinho acima do umbigo ou embaixo do umbigo? Não, não. Um pouco acima do umbigo. Vou com acima do umbigo. Para poder puxar o diafragma, né? Sem ar, doutor. Pode ir lá. Vamos lá. Vamos lá. E você dobra o corpo para frente, assim. Isso. Aí, o esperado é que o alimento saia. É. E eu comece a respirar. Importante dizer que a mãe vai fazer com o filho e vai ter dó de fazer com força. Não pode ter dó. Não pode ter dó. Tem que fazer com força suficiente para que o ar jogue o jato. O jato tem que jogar fora aquilo que está tamponando a glote dele. E agora enfiar a mão e tirar só se você tiver condições, às vezes. Se for uma gelatina, por exemplo, que tamponou, você não consegue, muitas vezes, tirar. Se for muito flácida, você não pega. Mas são coisas que salvam vidas. E salvam vidas, tá? É bastante. O que aconteceu, realmente, a gente está até tremendo aqui. É chocante de ver aquilo. Chocante. Infelizmente. No próximo bloco, você dorme com o seu cachorrinho? Que cuidados você tem que ter para essa convivência tão amistosa e carinhosa? A gente te conta daqui a pouco, depois do intervalo. Na segunda-feira, a gente pediu para você compartilhar com a gente a hashtag Momento Next God. Aquela hora que você dá para o seu bichinho o tratamento que protege ele contra pulgas e carrapatos. Com esse gostinho sabor carne, dá para ver que não tem dificuldade nenhuma, né? Mas e quando a gente dorme com o nosso cachorro? Que cuidados a gente precisa ter? É o que a gente vai saber agora. Essa é a Pipoca. Ela tem cinco anos e adora biscoito e carinho. O Todd tem três anos e ama passeio e cafuné. Eles são os caçulas de uma família muito unida. A Pipoca foi a primeira a chegar e precisou de bastante assistência porque teve uma úlcera no olho. Foi bem doído, assim, porque foi muito cuidado com ela. E graças a Deus, depois da cirurgia, ela não teve mais problema. A intimidade é grande. Os cães circulam em toda a casa e dormem juntinho com os donos. Não consigo viver mais sem ele. É o meu carinho. É assim uma beleza. Hoje não troco ele nada por nada. Na cestinha que fica no banheiro, a Carol guarda tudo o que precisa para o bem-estar dos cães. Escovas para a franja da Pipoca e Nexgar, o antepulga que também protege contra carrapatos. Mas a Carol tem uma dúvida. Doutora, quando o Todd veio para cá, ele veio com muitas pulgas e carrapatos. E a gente deu um remedinho para ele. A minha dúvida é se a gente continua dando ou só porque ele não tem, a gente não precisa mais dar. Nós devemos manter sempre todos os animais tratados contra pulgas e carrapatos. Para você ter uma ideia, quando nós falamos de pulgas, apenas 5% delas são vistas nos animais. Os outros 95%, que são as formas jovens, elas ficam no ambiente. Com isso, eu reforço não só a importância de um controle frequente de pulgas e carrapatos, mas também que você trate todos os pets da casa. Nexgar, o da caixinha cinza, é uma das opções que os cãezinhos amam, porque tem gosto de carne. É assim, bonitões e sem pulgas e carrapatos, que eles encantam todo mundo. E olha a felicidade do Todd quando chega no sítio. Opa! Mais um motivo para proteger contra carrapatos. Que eles sigam assim, felizes, juntos e com muito bem-estar. E você vai levar o seu cachorro para passear no carnaval? Que cuidados você precisa ter? É isso que a gente vai saber na semana que vem. Bom, agora vamos falar o seguinte, o estado de São Paulo está em alerta para dengue. Já são mais de 4.500 casos confirmados nesse ano. O repórter Rafael Castro, nosso correspondente do interior, está hoje em Araraquara, que enfrenta uma epidemia. Bom dia, Rafa. É tanta gente que os postos de saúde aí não estão dando conta, Rafa. Conta pra gente, então. Bom dia. Oi, Fê. Bom dia, Mari. Bom dia para todo mundo. Exatamente. Olha essa situação. 300 pacientes por dia têm procurado as unidades de saúde de Araraquara. Tanta gente, mas tanta gente que os postos de saúde não estão dando conta. E aí, o que aconteceu? Foi preciso criar um ambulatório exclusivo para atender esses pacientes com sintomas da dengue. É uma espécie de hospital de campanha. Sabe que nem o exército costuma fazer para atender vítimas de um desastre? É o que está acontecendo por aqui. Então, os pacientes, eles passam por uma triagem. E aí, conforme for o caso, eles vêm para essa sala, onde recebem soro, tomam soro. A hidratação é muito importante. E, Fê, Mari, a gente percebe que as pessoas chegam aqui muito debilitadas, com muitas dores no corpo, febre também, e vêm aqui em busca de um alívio. Araraquara tem mais de 1.200 catália. No estado de São Paulo, dessa vez, está circulando o vírus tipo 2 da dengue. Ele pode trazer mais complicações. Exatamente, Rafa. Obrigada pelas informações. Está aqui com a gente o infectologista, Dr. Jean Gorenstein. Por que o tipo 2... O dengue, a dengue tende a ser uma forma grave, especialmente em alguns grupos específicos. Sejam os extremos de idade, idosos e crianças e aquelas pessoas que têm algum problema na imunidade. Então, isso já é uma grande preocupação. Mas, quando a gente fala de dengue tipo 2, eu passo a ter, independente da faixa etária, uma resposta de defesa do nosso organismo contra o vírus muito mais intensa. Então, frente a isso, ela complica, ela evolui com o risco de ter doença. A doença é da dengue clássica. Ou seja, eram aquelas pessoas que tinham dor no corpo, febre, manchas avermelhadas pelo corpo e que melhoraram da febre. Que estão melhor, comendo um pouco melhor, já um pouquinho mais dispostas. 48, 72 horas depois, portanto, 2, 3 dias, elas começam a apresentar o quê? Novamente, febre, batedeira no peito, dor na região abdominal. Então, tudo isso são sinais que nós chamamos de alarme. Portanto, as pessoas que tiveram a dengue e que, após esse curso de melhora, tiveram sim essa apresentação, devem imediatamente retornar aos hospitais. É importante lembrar que, apesar de a gente chamar de dengue hemorrágica, nós não obrigatoriamente temos sangramento. Então, é importante isso para as pessoas estarem muito atentas e alertas. Agora, doutor Nabil, outro alerta importante é que a pessoa que está com algum sintoma, que pode ser de dengue, não deve tomar o ácido acetil salicílico, né? É, sem dúvida. Ele não deve tomar porque ele normalmente tem uma queda de plaquetas, que são as células que controlam a coagulação do nosso sangue. E o ácido acetil salicílico, com as várias apresentações que tem, ele diminui a coagulação do sangue. A pessoa fica com o sangue, vamos dizer, mais fino e sem plaqueta suficiente. Então, ele pode ter hemorragias muito sérias por conta de usar esse medicamento tão importante no cardiopata. Então, cardiopatas ou pacientes que tomam medicação com esse medicamento, tem suspeita de dengue, suspenda e entra em contato imediato com seu infectologista, seu cardiologista, para poder controlar um risco de complicações. E você vai ver daqui a pouco, suco contaminado leva a doença de chagas para as pessoas. O que aconteceu, você vai ver daqui a pouco. Bem-vindo de volta ao Bem-estar. Vamos falar agora de uma história que aconteceu em Araguaína, no Tocantins. 79 pessoas contraíram a doença de chagas depois de tomarem suco de bacaba. Esse suco estava contaminado com fezes do barbeiro, que é o inseto que transmite a doença. E as pessoas contaminadas tomaram esse suco em casa. Porque o que é muito comum lá, doutor Nabil, a gente estava conversando com um repórter de lá, é que as pessoas pegam essa fruta nas palmeiras, nas árvores de lá, levam a fruta para casa e fazem o suco em casa e depois distribuem para a família. Então, em uma única família, sete pessoas foram contaminadas. O que acontece agora com essas pessoas? Qual é a evolução dessa doença? E qual cuidado a gente tem que tomar aqui para também não contrair a doença de chagas? A primeira coisa é ter que tomar de higiene. Quando você colhe esse fruto para fazer o suco, tem que limpar direito. O mesmo acontece com açaí, com caldo de cana, porque foram transmissores dessa doença que está no bicho barbeiro, que vai esmagado junto na hora de você fazer aquela maceração para fazer o suco. E é um quadro grave, uma doença grave, porque ela pode atacar o coração, o aparelho digestivo, o esôfago, o intestino, formando problemas graves, que podem, e são doenças crônicas. Só que ela começa de um quadro agudo, com febre, dor no corpo, como se fosse uma infecção. A gente tem aqui, doutor Jean, uma tradição, que é o pastel do caldo de cana com pastel na feira. Existe esse risco também no caldo de cana? É importante a gente lembrar que em 2005 nós tivemos um surto no litoral de Santa Catarina e se deveu exatamente por contaminação com o caldo de cana. E o pior, eles estimam, se determinou que 50 pessoas realmente foram diagnosticadas, mas que mais de 5 mil pessoas possam estar infectadas. Por quê? Porque era uma área de circulação na rodovia, então as pessoas tomaram e foram embora. O problema é que apenas 30, 40% dos casos são sintomáticos na hora do indivíduo entrar em contato. Então ele vai ter como se fosse um quadro viral. Uma febre, a diferença é uma febre mais prolongada, 7 a 10 dias, dor de cabeça, tontura, mal-estar, ou não ter sintomas. E esse é o problema, porque depois de 20, 30 anos ele passa a ter manifestações aonde? Problemas cardíacas com arritmias, problema de bloqueios de nervos cardíacos e ao mesmo tempo alteração no comprometimento do esôfago e do intestino. E acaba sendo subdiagnosticado, né? Nessa fase eu não tenho mais tratamento, o tratamento é só na fase aguda. E lembrando do açaí também, que é um a outro. Igual. Tem muito disso em Manaus e Belém, o açaí não bem limpo pode também trazer problema. Estamos falando de risco, né? A Organização Mundial da Saúde elevou o alerta sobre a febre amarela no Brasil e aumentou a área onde a vacinação é recomendada para turistas que visitam aqui o nosso país. A repórter Mariana Aldano tem informações sobre a vacinação aqui em São Paulo. Os postos volantes são montados em áreas com grande circulação de pessoas, como feiras livres, shopping centers e estações de trem. A ideia é facilitar o acesso da população à vacina contra a febre amarela, que continua sendo disponibilizada em todos os postos de saúde. O índice de vacinação aqui na capital paulista está em 77%, mas a meta da Secretaria Municipal de Saúde é elevar esse número para 95%. A campanha de vacinação foi intensificada depois que um macaco da espécie bugiu foi diagnosticado com o vírus da febre amarela na semana passada no Zoológico de São Paulo, aqui na Zona Sul. Mariana, Fernando. Obrigada, Mariana. Obrigado, Mariana. Vamos explicar um pouquinho então o motivo dessa preocupação toda com a febre amarela, porque também a gente deu uma parada de ouvir e agora está voltando. Pois é, é importante lembrar que nesse momento em que eu tenho uma conjunção de fatores como aumento das temperaturas e ao mesmo tempo o aumento das chuvas com umidade, isso é um fator de risco para a proliferação dos mosquitos de forma geral. Dengue, pensando em Aedes aegypti. E quando a gente estiver falando em febre amarela, a gente está pensando nos mosquitos silvestres. Felizmente, a febre amarela ainda não tem a sua transmissão pelo Aedes aegypti. Então, nós temos outros mosquitos, sabetes e hemagogos que fazem essa transmissão. O grande problema é que eles estão muito próximos às cidades. Nós vivemos num país tropical e nos entornos das grandes capitais existem florestas. As pessoas entram e voltam ou invadem essas florestas. Então, é natural que eu tenha esses mosquitos já contaminados. A partir do momento que ele pega uma população vulnerável, o que seria isso? Aquela que nunca teve febre amarela ou não tomou a vacina, é o risco de desenvolver a doença. E hoje, o que nós temos percebido? Um corredor de propagação para a febre amarela. E hoje, a gente encontra, por exemplo, em áreas da região sul do estado de São Paulo, já a presença da febre amarela. Então, é muito importante. As pessoas têm que vacinar. Quem está indicado a vacinar? Todos, todos. O Brasil é um país tropical, todos. Quem está contraindicado? Aí é uma individualização. Mulheres grávidas, mulheres que estejam amamentando, pessoas que façam uso de corticoide, imunossupressores, câncer. Essas não podem. Hoje, a gente já tem percebido que a tolerância, mesmo para idosos, ela é muito boa para a vacina. Então, mesmo os idosos, conversem com seus médicos para poderem, sim, tomar a vacina. Muito bem. E olha, a partir de semana que vem, tem novidade aqui no Bem-Estar. Sou pai. Paternidade. O que vem pela frente? É, meu orgulho. Companhia. Muita responsabilidade. Dormir? Oi? Sou pai. E agora? Ah, aspirador nasal. Para que aspirador nasal? Segunda. Estreia um novo reality sobre a paternidade de primeira viagem. São três anos, mais ou menos, dando banho no bebê. Venha esperar esse bebê, junto com Júlio e Caroline, no Bem-Estar. É isso aí. O doutor Navio está rindo aqui. Ele conhece bem essa realidade, né? Você perdeu alguma coisa no programa de hoje? Está tudo lá. Globoplay. Muito obrigado. Bom final de semana. Obrigada pela participação, pela presença de vocês. Amanhã. Hoje. É, hoje já é sexta. Obrigado, gente. Se cuida, fica com o encontro e a gente se encontra de novo segunda.